O que você precisa saber antes de montar um canal de música, um canal voltado para a sua arte, caso você seja um cantor, um compositor, um artista, como é o meu caso aqui, um produtor musical, quais as rotinas, quais as tarefas que a gente precisa executar para crescer um canal, crescer nas redes sociais, visto que hoje em dia, como diz o ditado, quem não é visto realmente não é lembrado. Então hoje em dia é importantíssimo, independente de você ser um músico ou em qualquer segmento da sua vida, as redes sociais são uma ferramenta importantíssima. Eu estou nessa coisa de internet há muitos anos, esse canal aqui já passou por vários updates, o YouTube passou por algumas políticas e algumas mudanças no seu algoritmo, então o vídeo de hoje vai ser bem interessante porque eu vou compartilhar um pouco dos meus erros, dos meus acertos e contribuir com a nossa comunidade de músicos, artistas e compositores, etc. Se você caiu aqui a primeira vez, já deixa um like no vídeo para me incentivar a trazer cada vez mais conteúdos, conteúdos de qualidade, principalmente para essa nossa classe, que infelizmente é muito desunida, a classe dos músicos, dos artistas. Eu tento fazer aqui um trabalho um pouco diferente e mostrar para vocês que um projeto sem ser em equipe um trabalho, se não for em equipe é muito difícil de a gente obter um êxito. Então por isso que eu tento, na medida do possível, contribuir, fazer com que essa nossa classe passe a ter um outro ponto de vista sobre como funciona essa coisa da música, principalmente para você que quer crescer as suas páginas, as suas redes sociais, por meio da música, de modo geral, ok? Como eu ia dizendo, o YouTube mudou e vem mudando muito, inclusive recentemente agora o YouTube passou a ter três minutos, o short, né? Agora antigamente os shorts tinham apenas um minuto, às vezes eu tinha que fazer, quando eu tinha que fazer vídeo para o short, eu tinha que fazer correndo, fazer aquela edição muito rápida. sempre achei muito ruim isso. Agora o YouTube liberou essa possibilidade de fazer os shorts em três minutos, então eu acho excelente isso. Dá até para cantar uma música inteira, né? Se você tiver um canal de música, aí ó, você já segue uma sugestão. Ao invés de você fazer um short, um vídeo cantando a sua música, no formato landscape, o que é o formato landscape? Aquele formato deitado, assim ó. Então ao invés de fazer aquele vídeo com o celular deitado, você pode cantar uma música inteira com o formato em pé. A vantagem de você construir, criar shorts no YouTube, é que o algoritmo ele entrega muito mais o conteúdo, porque as pessoas usam muito essa coisa, né? Do celular em pé, né? Fica mais confortável para você dar scroll, passar ali o feed de informações. Por isso que é interessante a gente trabalhar nesse primeiro ponto, né? Que é a ferramenta de shorts do YouTube, que agora passou a ter três minutos. Maravilhoso, né? Maravilhosa essa informação. Eu fiz aqui alguns pontos, além desse tópico aí do shorts, fiz algumas anotações aqui. Se você está trabalhando um canal ou quer crescer, trabalhar um canal de música, é importante você otimizar os títulos e as descrições. Como assim otimizar os títulos e as descrições? Colocar as palavras-chave, né? Palavras-chave sobre aquele tópico que você está abordando. Quando você publica um vídeo no YouTube, tem um campo lá que você coloca as tags, né? Então sempre colocar alguma coisa relacionada com música. Por exemplo, se você for um compositor, você coloca lá compositor. Sempre na descrição do vídeo, você coloca suas informações e sobre o que se trata aquele conteúdo. Então, por exemplo, se você estiver postando uma composição, uma ideia de música que você teve, você escreve lá. Essa composição eu criei no dia tal, eu tive uma inspiração XYZ. Então, é muito importante colocar a descrição, o texto, nos vídeos, né? Na descrição principalmente, ou no comentário fixado. É legal, tem esse recurso também, porque todos esses artefatos fazem com que o algoritmo, ele deixe habilitado. Não que ele vai entregar o seu conteúdo, claro que ele vai entregar se o conteúdo viralizar, né? Mas ele deixa habilitado ali o texto, né? Porque o algoritmo consegue entender o que está escrito e se alguma pessoa estiver pesquisando aquele assunto ou tiver curiosidade de conhecer alguma coisa dentro desse mundo autoral, a pessoa consegue facilmente criar, encontrar você. Então, é importante a gente otimizar os títulos. Outro ponto que eu coloco aqui são os conteúdos educativos ou conteúdos atraentes. Talvez esse, essa parte de conteúdo educativo não é para todo mundo. No meu caso aqui, durante muito tempo, antes de eu pensar em trabalhar com produção musical, né? Eu já criava alguns tutoriais, porque eu, quem me acompanha mais tempo aqui sabe que eu cresci tocando e estudando piano popular, né? Enfim. Então, na época que no YouTube nem tinha tutorial de música, inclusive aqui no canal lá, os vídeos bem antigos tem aí de vários anos atrás, onde eu passo ali dicas, né? De piano, tal, escalas musicais. Então, esses conteúdos educativos contribuem com uma certa comunidade de pessoas que buscam esse tipo de tópico. Então, caso você tenha dentro do seu ramo artístico meios de contribuir com o seu conhecimento, então esse conteúdo educativo é muito importante para você crescer os seus canais. Outro ponto muito importante que muita gente não sabe são a criação de playlists. Aqui no YouTube tem essa ferramenta de criar playlists, né? Dá para você criar várias playlists. Por que a playlist é importante? Porque também o algoritmo entrega isso para um determinado público. Então, por exemplo, aqui no canal eu tenho um playlist sobre entrevistas. Talvez entrevista não seja tão fácil de o algoritmo entregar, porque hoje em dia tem muita coisa com entrevista, né? Então a pessoa talvez não relacione as entrevistas com o canal de música. Então, talvez você possa criar aí no seu canal, se você é um compositor, uma playlist lá, por exemplo, minhas composições. Ou você pode separar por gênero, né? Playlist, composições sertanejas, composições de MPB. Claro que eu estou dando só uma sugestão aqui, né? Só para clarear a cabeça da galera aí, né? Mas é importante você entender que as playlists também são uma ferramenta, tá? Ali, quando você cria aqueles conteúdos mais relacionados, mais, digamos, nichados em um determinado assunto, fica mais fácil da pessoa encontrar aquele conteúdo ali. E também o seu canal fica mais organizado, tá? Então é importante a gente sempre trabalhar com playlists também. Outro ponto que eu menciono aqui é interagir com a audiência. Isso aqui é básico, na verdade, né? Porque ao passo que a gente cria conteúdos, também é importante, vez por outra, a gente interagir com o público, né? Deixar conversar ali conforme o pessoal vai comentando alguma coisa. Inclusive, se você quiser e puder, já deixa um comentário aqui, né? Dando alguma sugestão. Com certeza, mais cedo ou mais tarde, eu vou estar sempre passando aqui e eu sempre dou uma lida nos comentários. Algumas pessoas fazem perguntas, eu respondo. Então, também é importante ter essa interação. Pessoal, eu quis fazer esse vídeo de hoje aqui porque, de fato, o YouTube mudou demais desde o tempo que eu comecei com essa coisa de internet, né? Mudou muito, gente. Tanto é que antigamente eu postava músicas autorais, que é um ponto que eu vou... que eu vou conversar com vocês aqui. Mas até pra quem quer postar trabalhos autorais, como é o meu caso aqui, eu produzo muita coisa, né? Então, às vezes, você tem aquela vontade de postar. Nossa, aquela música do fulano ficou tão boa, deixa eu postar aqui. Só que aí o cara postou também. Quando eu posto no canal, o cara inventou também de postar lá no Spotify, por exemplo. E aí já deu problema. Por quê? Porque o algoritmo não entende que eu fui quem produziu aquela música, né? Ela entende como um material duplicado, tá entendendo? Então, essa coisa de músicas repostadas, ou às vezes, o compositor ali, ou o artista, ele tá na boa vontade de divulgar a música, mas tem que tomar um cuidado com os materiais autorais que você acaba postando no seu canal. Tem um pessoal aí, da música, alguns artistas novos, que fazem música cover. Música cover é bom colocar. Se você é um cantor, é interessante pôr cover. Por quê? Porque você vai atrair aquele público que gosta daquele artista, da música cover lá que você tá cantando, né? E muitas vezes, o próprio artista, ele... Inclusive, isso aqui, muita gente também não sabe. Acho que é até legal compartilhar com vocês. O artista... Alguns, não são todos, tá? Eu já tive problemas também em publicar algumas músicas cover. Mas vários artistas, eles disponibilizam parte do valor dos direitos autorais pra aquela música que você tá jogando lá no canal. Então, é muito interessante. Além de você, artista, receber, digamos assim, pelo... Pelas visualizações do seu canal, você também pode ganhar com os direitos, ou parte dos direitos daquele... Daquela composição, daquele artista que você tá cantando ali. Então, essa coisa de fazer cover também tem o seu lado positivo aqui na plataforma, tá? Um ponto que eu coloquei aqui também é sobre publicar materiais com regularidade. Eu peco nisso aqui muito. Porque eu fico muito tempo dentro do estúdio produzindo, gravando, né? E acabo deixando aqui meio que de lado no canal do YouTube, né? O meu objetivo no YouTube, na verdade, nunca foi essa coisa de ah, eu quero milhões de visualizações, né? É claro que, no caso, como eu trabalho há muitos anos produzindo e, enfim... Eu tenho já um... É... Um certo público, né? Eu já tenho um certo nome no mercado, assim. Por assim dizer. Né? Mas eu acabo pecando nessa parte também. Porque antigamente o algoritmo ele não exigia tanto, assim, tanta regularidade. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia tem que postar caso você queira crescer o seu canal. Inclusive, eu tô tentando aqui, aos pouquinhos, trazer essas orientações pra vocês e aproveitar aqui e ficar um pouquinho mais regular no nosso canal, tá? E outro ponto importante, e o último, né? É explorar parcerias com outros canais. Não sei se vocês já perceberam, o YouTube agora tem tem como você personalizar aquele arroba. O mesmo arroba que existe lá no no app vizinho, que você tem lá o seu o seu arroba personalizado, aqui no YouTube também tem. Se você for publicar uma música em parceria com o The Oliver aqui do estúdio, Estúdio The Oliver, você colocar na descrição do vídeo arroba The Oliver, tudo junto, né? Arroba The Oliver, você já vai encontrar o nosso canal aqui. Então tem como você, no próprio YouTube, tem como você fazer uma colaboração, né? De conteúdos com outras pessoas. É porque o pessoal da música, assim como eu mencionei nesse vídeo aqui, muitas vezes não tem essa união, essa coisa de compartilhar, conhecimento, sabe? essa coisa de a gente se ajudar, né? Eu tô tentando aos pouquinhos aqui fazer esse trabalho. Gente, eu já quebrei tanto a cara tentando ajudar a galera aí, meu. Mas esse aqui é o nosso legado, é o nosso objetivo. Eu acho que uma comunidade, ela cresce cada vez mais quando existe essa união, quando existem pessoas que querem não só fazer a arte, né? Mas contribuir com aquelas pessoas que também fazem arte. Então, pense nisso, né? E fica aqui o meu incentivo pra você também começar a criar seus conteúdos. Trabalhe a sua página. É muito clichê a gente falar isso, né? Ah, mexe aí nas suas páginas, nas suas redes sociais. Mas eu tô falando aqui especificamente pro YouTube. Trabalhe o seu canal do YouTube. Poste seus conteúdos. Você que é um compositor, as ideias de música, né? Faça ali temas relevantes. Caso você tenha um conhecimento, compartilhe esse conhecimento. Isso faz com que a nossa comunidade cresça cada vez mais, né? E eu espero que esse conteúdo sirva de instrução, tá? De incentivo, de apoio pra nossa classe aqui. Se você gostou do vídeo e ficou até aqui, deixa um like no vídeo. É outra coisa importante, né? Eu sei que enche o saco, mas a gente tem que pedir pra dar o like no vídeo. Muita gente assiste e esquece de dar o like, né? Dá o like, se inscreve e deixa um comentário. Dá um ok no comentário. Valeu, The Oliver? Alguma coisa assim. inclusive quando você criar seus conteúdos, tem que fazer isso também. Pedir pras pessoas darem um like porque tudo isso são artimanhas, né? Que fazem com que o algoritmo entregue cada vez mais o seu conteúdo. Fico por aqui. Espero que tenham gostado desse tópico. Quem tiver alguma sugestão de vídeo também, deixa aí nos comentários. A gente tá sempre trazendo essas orientações pra vocês. Um abraço. Até a próxima.